Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou montar 6 looks streetwear baratos. Embora a streetwear seja a moda das ruas, o estilo das ruas, o preço não é tão assim das ruas, é um preço bem salgadinho para você ter noção. Algumas marcas que são bem conhecidas por esse estilo streetwear é a Supreme e a Adidas, aí você já deu para ter uma noção do valor de você montar um look streetwear. Mas essa semana eu estava andando pelo shopping, dei uma olhada na vitrine da Riachuelo e cara, eu olhei e falei, dá para montar uns looks streetwear bem irados aqui na Riachuelo. E aí os preços vão estar mais baratos de fato. O estilo desse vídeo vai ser aquele estilo de vídeo de provador, a galera que segue aqui no canal já conhece, então vão aparecer as etiquetas com os preços de cada peça aí do lado. Então é só você ficar esperto. Se você é novo por aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal, isso me ajuda demais. E você que é antigo, senta o dedo aí no curtir porque esse vídeo foi sugestão de vocês, vocês me sugeriram ele várias vezes e durante muito tempo, então estou aqui, consegui finalmente garimpar e fazer esse look, esse vídeo aqui de montando looks streetwear baratos, beleza? Então vamos lá. O primeiro look que eu quero mostrar aqui é esse aqui. Cara, no caso, essa bermuda, a meia de cano alto e o tênis, eles são meus, então não tem como botar o preço aí, eu já estava com eles no dia. Mas essa camiseta aí de manga comprida, muito irada, curti muito. No caso, essa daqui eu peguei, se eu não me engano ela é GG. Eu não curto muito fazer isso, galera, pegar peças de tamanhos maiores para poder fazer elas virarem oversize, eu não curto muito que às vezes a manga não fica maneira, o caimento não fica legal, mas no caso dessa daqui, dá uma olhada na manga, que ela não ficou aquela manga, sabe, grandona, ficou, a manga ali ficou legal, a costura aqui não ficou tão abaixo do ombro e ela ficou naquele estilo bem oversize. Né, para a galera aí que não está tão familiarizado com esse estilo streetwear, o streetwear tem essa pegada de roupas oversize, roupas mais confortáveis, uma pegada esportiva, mas estilo streetwear é diferente do estilo esportivo, é assim, ela tem um braço ali, sabe, tem uma pegada nos tênis, no estilo das roupas, mas assim, enfim, são parecidas, mas não são a mesma coisa. E aí, eu gostei demais, essa camiseta aqui, se não tivessem essas palavras, seria até um color block ali, curti muito esse look aqui. Bora para o próximo, o próximo look, cadê ele? Aqui. Dá uma olhada nessa camisa, ela, o tamanho dela já é P, e aí ela não ficou tão justa, tá vendo? Ela ficou um tamanho legal, a forma dela estava um pouco maior ali. E aí eu coloquei essa calça, cara, essa calça, ela era um tecido, estilo um tecido de sarja, mas ela estava em corte de alfaiataria, não, estava em corte de calça jogger, que é aquele que tem o elástico na ponta, aqui em cima tem um elástico também. Galera, me amarri muito nessa calça, ela tinha essa listra aí lateral, e aí o que acontece? Eu coloquei essa shoulder bag, e aí deixa eu fazer uma observação aqui. Não dá, eu vou mostrar aqui nesse vídeo, mas os looks, o basicão, sabe? Que é a camiseta, a camisa, de repente o casaco, a calça, não vai dar para eu mostrar os acessórios na pegada streetwear, porque, né, no provador às vezes é complicado, não dá para ficar levando acessório lá para dentro, mas assim, tem vários acessórios que fazem parte desse estilo, de repente os que forem se encaixando aqui, eu vou falando aqui, conforme eu for mostrando os looks, beleza? Mas aí eu coloquei essa shoulder bag, vou ficar devendo o preço dela, porque ela estava sem etiqueta, então não consegui ver o preço dela, mas cara, curti muito esse look aqui, mais nessa pegada, sabe? Com uma cor forte. Eu gosto de montar looks assim, e o streetwear cai muito bem para esse estilo de look. Bora para o próximo. Esse terceiro aqui foi um dos meus favoritos, eu coloquei, ele é estilo, sabe, conjunto, streetwear tem essa pegada, sabe? A camisa, ela combina bastante ali com a calça, às vezes faz até um conjunto. Essa camisa aqui e essa calça aqui de moletom, elas fazem um conjunto, primeiro que elas estavam juntas lá na loja, então, e o tom é muito parecido, então, provavelmente, a proposta desse look aqui é de ser usado dessa forma. Claro, você pode usar essa calça com outra camisa, essa camiseta com outra calça, mas enfim. Dá uma olhada como ficou legal ali. Ela é uma calça de moletom, jogger também, tem esse elástico ali embaixo. E aí, galera, o elástico não necessariamente você precisa subir essa calça para o calcanhar, calcanhar não, tornozelo, você pode deixar ela toda para baixo. Aliás, o estilo streetwear não rola muito você subir ela, então, você usa ela toda para baixo ali. Tinha esse cadarço alongado, na verdade, ele poderia ser um pouco mais alongado para ficar mais na pegada streetwear, mas tá bom, a gente deixa passar do jeito que tá. E aí, essa camiseta aqui, cara, fechou, ficou um conjunto irado, curti muito. Esse tom aí, vinho com branco, com preto, e ali tem tipo um rosa, um vermelho ali, naquelas palavras no meio. Galera, esse look aqui foi um dos meus favoritos, mas o que eu mais gostei mesmo foi um que eu vou mostrar, se eu não me engano, ele é o último. Vai olhando todos os que eu vou mostrando aqui e vai me dizendo aí qual é o seu mais favorito... Qual o seu mais favorito? Não. Qual que você mais gostou? Qual é o seu favorito? Vai já memorizando aí para você me contar no final do vídeo aí nos comentários. Ah, uma outra parada que essa calça tinha que eu gostei muito, ela era bem ajustada, do joelho para baixo. Isso eu achei muito maneiro. Eu gosto de calça jogger que tem essa pegada, sabe? Que aí não fica tão largona, embora o largão faz parte do streetwear. Bora para o próximo look aqui, vamos lá, vamos achar. Chegamos. Galera, esse eu me amarrei demais. Espera aí, eu tenho até que dar pausa aqui nisso aqui. Eu curti tanto essa calça, mas eu curti tanto, que eu quase levei ela. Eu fiquei assim, cara, leva ou não leva, leva ou não leva, leva ou não leva, mas enfim, acabei não levando. Mas eu curti muito, tanto é que os próximos três looks que eu vou mostrar aqui, todos são com essa calça. Ela é uma calça no material de poliéster e ela era laranja com essa lista branca aí do lado. Eu gosto muito dessa combinação de laranja com branco. Eu acho que fica, sabe, uma palheta viva, sabe? E eu gosto de looks assim. E aí também tá em alta, né? Usar cores fortes, isso tá em alta no inverno. Vai continuar aí no verão, logo logo vai ter vídeo aqui de tendências para o verão 2000 e... Verão 2019? Não, já é verão 2000... 2020! 2019 a gente tá agora, então é verão 2020. Logo logo vai sair esse vídeo aqui no canal. Bora voltar pra cá. Cara, essa calça eu curti demais. O único detalhe é que ela poderia ter esse cadarço um pouco mais alongado. E se o cadarço fosse branco, cara, ia ficar muito irado. Mas, beleza, vamos lá. Vamos continuar do jeito que ela tá aqui. E aí eu coloquei essa camiseta cinza. Cara, eu curti muito o tecido dessa camiseta. E aí eu peguei ela G pra ficar oversize. Mas dá uma olhada. De novo, ela é G, mas a costura passou um pouquinho aqui do ombro. O ideal é quando você vai comprar uma camiseta pra ficar no tamanho certinho. Essa costura aqui, ó, tem que ficar igual essa jaqueta tá aqui, tá vendo? Pegando nesse ossinho que a gente tem aqui no ombro. Nesse caso aqui eu peguei uma GG, passou um pouco ali, mas não ficou aquela camiseta toda troncha. Ficou legal ali. Gostei muito dessa camiseta porque ela não tinha gola, então era direto o tecido. Ela também não tinha a bainha na barra dela. E aí eu achei legal, sabe? Ficar esse estilo inacabado, meio enrolando. Isso tem uma pegada bem streetwear também. E aí eu curti muito essa camiseta. O que mais a gente tem pra falar dessa camiseta? Só isso. É porque eu gostei tanto dela que por mim eu ficava falando um bom tempo dela aqui. É isso. Me amarrei demais nesse look. Bora pro próximo que eu montei lá com essa mesma calça. Porque, cara, eu pirei demais nessa calça. O próximo look que eu montei foi com essa camiseta de manga comprida, camuflada. Só que esse camuflado é um camuflado diferente. Não é tão escuro como esse que eu tô usando, que é o mais tradicional. Esse camuflado aqui, acho que ele tem mais uma pegada de moda. Eu acredito... Bom, eu acho que não tem nenhuma Forças Armadas que tenha esse camuflado mais claro. Me diz aqui nos comentários se esse camuflado mais claro faz parte de alguma Força Armada. Eu não conheço. Mas, enfim. E aí ele tinha essa estampa aí laranja com branco no meio. Ficou muito irado. E aí esse laranja com branco já fez um link ali com a calça. Cara, eu curti muito essa paleta de cor. O verde, meio marrom. Tem uma parte ali da camiseta que é meio marrom. E aí a calça ficou muito legal. Ah, essa camiseta aqui eu peguei no tamanho G também. Pra dar essa pegada oversize. Porque, né? A gente tá dando uma improvisada no lance do streetwear, né? Uma marca mais barata. E aí... Não teve como, galera. Tive que pegar essas peças um pouco maior pra fazer esse estilo. Mas tem que ficar esperto, tá? Você pode fazer isso. Mas fica esperto pra você não ficar com a camiseta toda troncha. O lance da costura que eu falei, beleza? E aí, pra fechar o sexto look com essa calça que foi... Cara, ela eu me amarei demais. Foi esse daqui. Ah tá. Só... Não, vamos lá. Depois eu falo outra parada que eu ia te falar aqui. Olha, eu tô me atropelando aqui no negócio. É... Dá uma olhada nessa camiseta aqui. Ela também é uma camiseta de manga comprida. Essa daqui é a P. Eu quero mostrar essa daqui pra vocês verem a questão da costura, tá vendo? Essa camiseta aqui, ela tá num tamanho certo aqui, tá vendo? A costura tá certinha, a manga tá certinha. Então, ela fica legal. Dá pra pegar ali no streetwear porque ela é uma camiseta longa. Ela é uma longline. Aqui no canal tem um vídeo falando da diferença de longline pra oversize. Se você tem essa dúvida, vai lá dar uma olhada que vai estar aqui na descrição do vídeo. Aliás, na descrição do vídeo vão ter vários vídeos, vários links de vídeos com assuntos referentes do que eu tô falando aqui, sabe? Mais aprofundados. E aí lá tem esse vídeo da diferença de oversize pro longline. E aí, cara, eu também me amarrei. O branco, tá vendo? O branco da parte ali da lista da camisa. Esse tom mais terroso ali, meio beige. É... O branco, o laranja. Cara, eu curti muito esse look aqui. Os meus dois preferidos foram o... Ai, cara, na verdade não tiveram dois, tiveram três. O primeiro, esse daqui, que foi com a bermuda. O segundo, da calça de moletom vinho. E o terceiro foi com a camisa cinza. Cara, essa camiseta cinza. Eu curti muito essa camiseta. Cara, me amarrei demais. Esses foram os meus preferidos. Viu que dá pra... Ah, tá, peraí, acabou que eu não fui falando durante o vídeo. Mas vamos lá. Alguns acessórios que fazem parte nesse estilo, né? Nessa pegada streetwear. É, a shoulder bag, que eu mostrei. A pochete também faz parte. Bandana. Tanto deixar a bandana, sabe? Às vezes presa aqui na lateral da calça. Vou deixar uma foto aqui de referência pra vocês. Também a bandana na cabeça. Fica legal. A bandana, de repente, amarrar em algum lugar aqui pelo pescoço. Fica bem legal. Mas não ela enroladinha. Pra ficar na pegada streetwear. Não dá pra ser ela enrolada, não. Tem que ser ela, tipo, abertona. Eu acho que fica mais uma pegada de festival. Pro dia a dia, eu acho que... Enfim, né? Depende aí do seu lifestyle. Dos lugares que você frequenta. E aí tem também aquelas correntes. Qual mais acessórios a gente pode falar? Anel, cordão, pulseira. Isso tudo faz parte desse estilo streetwear. Beleza? Então, foi isso. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais aprofundado falando sobre streetwear. Não tem nenhum vídeo assim aqui no canal. Eu pulei direto pra esse vídeo aqui de montando looks. Então é isso. Não esquece de me dizer aqui nos comentários qual que você mais curtiu. E a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!